Olá, seja bem-vindo ao canal Agape Akenaton, estamos aí hoje para mais um bate-papo retornando ao nosso assunto de símbolos que a gente parou na aula passada e eu tinha separado um material, porém a gente nem conseguiu entrar na matéria porque a gente começou a falar, a conversar e eu quero falar hoje para vocês 13 símbolos curiosos que a gente pode... e se você conhece um deles, escreve aqui embaixo qual você já viu e conhecia vamos começar aqui, para a gente... não quero falar como na aula passada eu já vi uma boa introdução sobre os símbolos místicos, então tem símbolos místicos, religiosos e que eles passam para o outro lado, para o lado espiritual também lá também tem símbolos, então alguns são de lá para cá, na verdade, e não ao contrário mas vamos falar aqui, enquanto a gente conversa, a gente vai desmistificando claro, criando as nossas questões, construindo o nosso raciocínio aqui todos juntos o primeiro símbolo que é muito comum é o símbolo do Om hoje você vê nas escolas de Yoga, Meditação é um símbolo que já espalhou pelo mundo porém, é um símbolo milenar, é um símbolo muito antigo então a gente deve ter um certo respeito com esse símbolo e praticar desenhar esse símbolo é talvez uma coisa importante também como que eu falei para vocês na aula passada, que geralmente o reiki ele é riscado na mão, você faz o risco na mão do símbolo e é claro que existem símbolos, como por exemplo o reiki que o ideal é que você seja iniciado por um mestre de reiki ou seja, para que parte daquele processo da responsabilidade, da... como que eu vou dizer assim quando você inicia no reiki, você vai ficar em média 21 dias sem comer algumas coisas, tomar algumas coisas que é para haver uma purificação no treinamento que você vai praticar mas quer dizer que quem não é iniciado o símbolo não funciona? claro que funciona todo símbolo vai provocar uma reação, como eu falei na aula passada todo símbolo vai provocar uma reação em você símbolo é arquétipo? sim, é um arquétipo, gente toda forma antiga toda forma, todo tipo de forma antiga que se passou por muito tempo e não foi alterado esse símbolo é um arquétipo, tá? então, o símbolo ON, você já deve ter visto ele então, eu vou tentar colocar aqui à medida que eu vou falando símbolos eu vou tentar colocar ele aqui do lado aqui para que você veja como que ele é o símbolo ON tem vínculo com o terceiro olho por isso é indicado para a intuição clarevidência, elevação espiritual esse símbolo é a concretização do som ON utilizado em mantras, na meditação ele representa os elementos do universo e a forma de simbolizar o Deus Supremo então, veja que este símbolo que a gente está falando aqui além dele ser a sílaba ON para o povo hindu, ele simboliza Deus por isso o respeito pelo símbolo então, se uma entidade chega ela não desencarnou ela não tem conhecimento da sílaba ON o que acontece com um símbolo quando uma entidade não conhece ele? será que a entidade respeita esse símbolo? ou ela passa por ele como se não existisse nada? o que você acha? o que na sua opinião acontece? por exemplo, se você fala assim vou colocar esse símbolo ON aqui na porta da minha casa para proteção o que acontece naquele momento? você imantou aquele símbolo de um nível de poder de crença que você tem ou seja, aquela energia sua se direcionou para o símbolo e ela ficará impregnada aonde você riscou por isso que eu falo todo símbolo, quando for utilizar este tipo de símbolo você tem que riscar ele muito até desenhar ele perfeitamente com a memória depois conseguir pintar ele na memória porque o reiki funciona assim também você desenha ele no papel mil vezes mil vezes tipo, se eu fosse iniciar alguém eu não iniciaria antes da pessoa escrever fazer o símbolo mil vezes pegar um caderno e riscar ele mil vezes eu iria conferir se a pessoa riscou por quê? para que depois ela conseguisse riscar com a mente em qualquer momento que ela pudesse ou seja, o símbolo ia ficar impregnado então, aí quando eu for riscar o símbolo ele realmente vai produzir algum efeito de acordo também com a força de vontade do indivíduo agora você imagina eu pergunto para vocês eu fiz a primeira pergunta agora a segunda imaginemos que do outro lado do planeta ou do planeta inteiro naquele momento em que você olha e medita com o símbolo ON quantas pessoas tem meditando e olhando o símbolo ON hoje nesse momento agora, até quando eu gravo esse vídeo com você quantas pessoas você acha que está nesse momento no planeta lembrando que o planeta é 24 horas sempre terá seres acordados enquanto a gente está dormindo na Índia todo mundo está acordado no Japão todo mundo está acordado tem um fuso horário diferente em milhares de mentes quantas pessoas estão agora, existe uma conexão entre você através do símbolo com essas outras pessoas esse símbolo acumula energia de várias mentes que o observa que o respeita que torna esse símbolo sagrado o que você acha vou dar um chazinho aqui para dar uma relaxada outro símbolo antigo é o símbolo YING YANG certo? isso você também já conhece vou tentar colocar ele aqui do lado para vocês YING YANG símbolo que fala sobre o início da existência do universo e a união entre as energias negativa e positiva a dualidade do mundo o YING representa o feminino a noite a lua a terra e a escuridão o YANG é o masculino o sol o dia o quente quando estão juntos simbolizam uma harmonia perfeita o equilíbrio da vida e mostra que que tudo é mutável interessante, né? bom o YING YANG é a dualidade ou seja tudo aquilo que é dual na nossa vida esse símbolo vem para trazer uma representação também representa espiritualidade como naquele desenho o avatar numa parte do filme eles tentam matar as duas carpas do lago e elas simbolizam o YING e o YANG a luz e as trevas que nenhum nem outro é bom um precisa do outro para que você as trevas vêm para que você evolua em bondade você amadureça a treva tem uma função na sua vida que é o seu lado sombra vamos dizer assim o lado que está sempre presente em você então isso sempre vai estar vamos dizer assim presente em nossa vida eu gosto de utilizar o símbolo YING YANG não porque é uma coisa muito deduzível e tem muito a ver eu prefiro o símbolo do tao do taoísmo do que o próprio YING YANG porque ele para mim traz mais representação do que outras coisas ANKLAK ou a luz de ANSATA você já vai ver essa cruz no Egito tá gente ressurreição é a chave da vida esse símbolo tem origem no Egito e pode ser visto nas pinturas e escultura dos deuses Osíris e Ísis o mesmo também significa fertilidade já que sua representação contém o formato oval e referência ao feminino e uma cruz que é o sinal do masculino então a gente já vai ver aqui gente que muitas vezes a maioria dos símbolos eles tem similaridade porque foram feitos por culturas diferentes tá então num contexto básico padrão dos símbolos o masculino e o feminino sempre vão estar lá uma coisa que você vai encontrar nos símbolos também é a verticalidade e a horizontalidade ou seja o horizonte a verticalidade você em pé o ser em pé traços retos geralmente indicam o humano a pessoa em pé horizontal são traços de horizontalidade que é o nosso horizonte destino até onde podemos ver até onde podemos ir então muitos símbolos você vai ver essa junção de masculino e feminino veja nos outros símbolos que a gente vai falar se isso faz sentido ou não temos a estrela de Davi também veja aqui do lado a estrela de Davi símbolo muito conhecido na cultura religião judaica assim como a cruz de Ansata traz consiga a união do feminino com o masculino e também pode ser interpretado como função de bem e mal do céu e da terra acredita-se que esse símbolo se popularizou com o rei Davi que participou de uma batalha utilizando um escudo feito a partir da ligação de dois triângulos esses objetos estavam forrados de couro e foi uma maneira que o rei encontrou para poupar metal após esse evento o exército dele começou a utilizar esse símbolo nos escudos pois acreditavam que seria como um amuleto de proteção na verdade essas pequenas histórias não fazem sentido nenhum porque na verdade ele sabia o que significava esse símbolo esse símbolo é muito mais antigo e esse símbolo não nasce no acaso a maior parte dos símbolos tem uma junção de conhecimento de estrutura filosófica muito profunda então não acredita que estandarte símbolo sejam ao acaso tudo isso aí é para as pessoas para enganar as pessoas cruz de malta muito utilizada pelos cavaleiros templários tem ligação principalmente com os deuses sumérios é a união entre energias femininas e masculinas tem forte poder protetor com o amuleto traz boa sorte amplia as vibrações do ser e ajuda no realizamento das vontades também potencializa a energia de outros símbolos quando utilizados juntos aqui é a composição dos arquétipos depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso novamente aqui o conceito do bem e do mal do masculino e do feminino então vocês vão ver que muitos símbolos tem esse mesmo contexto cabe a qualquer um escolher qual que ele gosta qual que lhe convém da história da antiguidade do símbolo do que o símbolo causa em você o que você sente quando vê o símbolo o símbolo que você mais gosta na verdade você olha o símbolo e depois você tenta interpretá-lo você olha ele e fala deixa eu ver esse símbolo o que significa então a cruz de malta é a dos templários você já deve ter visto ela nas caravelas portuguesas serpente pode ter diversos significados místicos porém em geral simboliza a boa saúde a juventude e a sorte pode ser uma ferramenta para alcançar a sabedoria o desenvolvimento espiritual e as paixões então aqui entra na composição muitas vezes você vai ver um símbolo e ele tem serpentes e o que a pessoa que construiu o símbolo queria indicar conhecimento sabedoria assim como a coruja também é um símbolo que também tem o mesmo papel veja que vocês vão ver que alguns aqui são mais antigos e eles terão maior expressão como eu falei do símbolo da sílaba on e também tem o olho olho de oros olho de oros aqui do lado esse é um antigo elemento egípcio muito propagado na cultura moderna ele é a representação do olho divino do rei oros seu poder místico está ligado às energias lunares e solares com a proteção do espírito e a clara evidência do terceiro olho por isso ele é utilizado para aguçar a intuição ter mais proteção e identificar os inimigos o olho esquerdo simboliza o sol e o direito a lua guardem isso gente quando o símbolo estiver voltado para um lado para o outro um é lua o outro é sol depende muito do que você gosta também você gosta mais do sol utilize o olho de oros do lado certo o direito a lua então você vê o lado que você prefere o lado direito seria mais místico e o lado esquerdo mais material vamos dizer assim então o olho de oros ele tem uma pegada muito voltada ao primeiro que a gente falou que é a sílaba on que aí já não tem tanta ligação com o masculino embora tenha luz e trevas como todos os símbolos vai ter que é o lado sombra interior porém tem a questão do intuitivo de destravar conhecimento intuitivo clara evidência observação maior saber ler nas entrelinhas então são já dois símbolos melhores vamos dizer assim para se utilizar como proteção reptapentagrama representando proteção saúde esse símbolo é formado pela união de um pentagrama com a estrela de sete pontas enquanto o pentagrama pode ser pode ser representa o ser humano e a sua conexão com os quatro elementos da natureza do espírito a estrela é sinal de sete arcanjos sete vitalidades da criação esse já é mais utilizado na magia geralmente os magos conhecem mais esses símbolos utilizam muito mais assim como o de baixo aqui que é o pentagrama esses são mais construídos recentemente então eu até evito fazer esse convite de utilizá-los só quem não tem conhecimento não deve ficar utilizando isso na idade média pentagrama na idade média é utilizado por isso que eu falei idade média mais pra frente como um amuleto de proteção para os maus espíritos e entidades já na broxaria é um símbolo místico dos cinco elementos em algumas culturas o pentagrama pode ter significados diferentes por exemplo na cultura celta simboliza o poder divino e é o deus morrigano no cristianismo como sua representação é sinal das cinco chagas de jesus lua tripla representação das fases da lua crescente cheia e minguante em um único símbolo em geral pode ser feita com a lua minguante sobre a lua cheia esse símbolo também é chamado de triluna é tido como um sinal da deusa tríplice e representa as três fases da vida feminina a donzela a mãe e a anciã da vida feminina no caso triscle é um outro símbolo utilizado para a deusa tríplice que é associado às fases da lua que pode ser encontrado nos nomes triscle ou espiral triplo ou seja aqueles três espirais você já deve ter visto já no sentido oposto é proteção em seu poder de evolução o ser humano e aumento da clareza da consciência e esse aqui é bem antigo também esse aqui é celta esse símbolo ele é muito antigo e ele também acredito que ele tem uma força muito grande porque todo o que é triplo é uma coisa que tenta se resgatar desde a antiguidade que a gente vê na Índia também Deus sendo representado em três formas o construtor o mantenedor e o destruidor temos o passado o presente o futuro todo o símbolo que tem essas três fases indica uma consciência mais profunda do seu passado do seu presente e do seu futuro da onde você veio a onde você está e para onde você vai pirâmide quando usada no ambiente a pirâmide pode renovar energias e melhorar a saúde física e mental das pessoas isso porque esse símbolo tem conexão com o cósmico traz vitalidade e elevação das forças vitais círculo é uma configuração considerada perfeita o símbolo círculo é um símbolo universal do movimento cíclico das energias das pessoas e todos os elementos que compõem o universo ele também representa infinitude então aqui encerrando os símbolos aqui você vai entender o seguinte que o círculo ele vai estar presente em vários meio círculo na lua você vê uma fase do círculo meio círculo círculo inteiro que é a lua cheia então ele vai indicar ciclos completos como a lua cheia ciclo completo a energia máxima o ápice então todo símbolo que tiver um círculo como está aqui um círculo como as mandalas são todo um círculo e no centro dela sempre tem o ponto de observação que seria o espírito a transformação do espírito tá bom já está dando quase 20 minutos de vídeo aqui fiz esse esboço aqui para explicar alguns símbolos nós vamos falar de muitos outros e agora depois eu quero pegar e falar símbolo a símbolo que a gente for falando de maneira a esmiuçar para que a gente cada vez você vá aprendendo a interpretar melhor os símbolos hoje já falei duas ferramentas importantes o círculo a horizontalidade a verticalidade e a horizontalidade tá então hoje você sabe o que é o horizonte e a verticalidade o horizonte os nossos objetivos o destino a nossa visão até onde nós alcançamos a verticalidade somos nós as pessoas o humanoide em pé ereto o pináculo o centro aquilo que sobe da terra para o céu para raio como dizia energia ou seja tudo é esse centro todo símbolo vai ter esse risco assim alguns símbolos não tem por quê? porque já quebra essa questão do humano já vai para o espiritual como sílaba on ela não tem um traço reto exatamente porque existe toda uma outra harmonia naquele símbolo que pretendo fazer um vídeo somente sobre ele tá bom? serenidade profunda em seu coração eu me torno você tchau tchau